Olá pessoal, eu vim aqui pra poder ensinar a vocês como é que eu faço chinelos personalizados, tá? Eu já acabei tirando já a correia daqui do chinelo, né? Eu tenho esse alicate, né? Com uma ponta, que aí eu empurro embaixo e solto a correia, tá? Esse aqui é um chinelo que eu vou fazer pra uma cliente, que é sob encomenda. É que eu vou usar essa pedraria aqui, né? Nele. Vai dar um chinelo muito bonito. E ele eu vou fazer pra uma cliente, né? Aí eu vou precisar aqui do nosso fio de seda, que é o rabo de rata. Esse aqui é o... acho que é o milímetro que eu uso. É um milímetro que eu... Eu também vou precisar de uma agulha dessa grande, sabe? Ó, pra eu passar aqui, ó, esse... Essa... Essa linha, né? É... Deixa eu ver se eu vou precisar do furador. É, eu vou precisar também desse material aqui. Que é o furador, tá? Que eu preciso furar aqui pra encaixar esse aqui, que é feito de pino, tá? Ele é feito de pino. É, eu tenho outros materiais que eu não uso de pino, que é feito só de encaixe. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Esse aqui, ó. Ele é só o encaixe. Só que esse aqui é de lateral. Tem várias outras pedras, sabe? Ah, muito lindas. Pra trabalhar, ó. Eu fico sem tempo pra tá produzindo. É... Pra tá produzindo. Porém, eu vou trazer esse vídeo aqui pra vocês rapidinho. Só pra... Ensinar a vocês como é que eu faço... As minhas... Os meus chinelos personalizados. Esse aqui eu já tinha feito uma vez. Até vendi. Com essa... Com esse daqui. Mas a cliente quer com esse aqui mesmo. Tá? Então, vamos lá. A princípio eu já tirei aqui... A... A borracha. Vou botar aqui dentro... Da agulha... A linha. O fio, né? Pera aí. Passar o fio aqui que é só Jesus. Gente, se inscreva no nosso canal. Deixa o seu like. Nesse vídeo, tá? É... Esse vídeo, ele abrange bastante... Bastante conteúdo. Tem vários vídeos aqui nesse canal... Bem legais, bem interessantes. De dicas, passo a passo. Receitas. Então, não se esqueça de se inscrever. Pronto. 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 Passei. A linha, eu deixo um pedaço pra fora. Pra não soltar. Porque pra depois botar aqui de volta é só Jesus. Então, ó. Vou tentar fazer esse vídeo bem rapidinho. Pra não tomar muito tempo, tá? No vídeo não ficar muito longo. Então, a princípio eu uso esse finalzinho aqui como base pra mim. Tá? Bem... Eu furo aqui bem na pontinha. Já tava até furado porque eu... Eu lembrei de gravar e eu já tava já fazendo já o chinelo. Entendeu? Aí eu venho, puxo. Passo aqui pro outro lado. Rodo pra lá, né? E saio aqui de novo no... No mesmo furo. Aqui, ó. Saio no mesmo furo. Peraí. Vou tentar salvar aqui. Não. Saio aqui. Puxo aqui. Eu era pra ter furado no meio certinho. Mas como eu já... Tava gravando. Aí não ficou no meio certinho. Mas não tem problema. Não tem problema. Tá vendo? Tá bem na pontinha. Pena que é preto, né? Aí não dá pra ver direitinho. Ó. Aí aqui eu venho do lado de cá. Passo novamente aqui. Num... Num outro buraco. O mesmo buraco que a gente fez, só que só pra sair lá. Isso aqui é só pra ter o acabamento direitinho, gente. Pra ter um acabamento... Um acabamento legal. Aí depois a gente só vem enrolando. Tá vendo? Ó. Aqui ele fica bem na pontinha. E aqui com essa outra parte aqui, ó. A gente coloca aqui pra baixo. Às vezes eu até fazia assim, ó. Passava por dentro dele aqui, ó. Furava aqui, ó. Com muito cuidado. Só pra que a linha... Fique por dentro. Do chinelo. Aí a gente sai aqui, ó. Puxa aqui, ó. Aí a linha vai ficar por dentro da borracha, né? Que aí fica mais... Mais seguro, né? Ó. Dá uma puxadinha e ela fica aqui por debaixo. A gente vem... Corta. Corta. Tá vendo? Tá vendo? Ah, esqueci também de pegar... É... Não sei se eu vou colocar só o... Só o... A manta. Ou só o... Pedraria sem a manta. Deixa eu ver aqui a minha manta que eu tenho aqui. Ela é uma manta dourada. Pra pôr nesse finalzinho. Ela não bata só no... No finalzinho. Corta aqui um pedacinho. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Olha aí... É porque essa daqui é nova e eu não sei como é que foi cortada. Pra mim ficar diferente. Pra mim ficar diferente... Acho que é assim mesmo. Pra baixo. Então a gente corta uma fileira de três. E a gente ver aqui... Aonde ele vai acabar. Pra gente... Deixa eu logo fazer o furo aqui em cima. Ó. Mostra pra vocês. Eu furo bem, bem aqui no meio mesmo, tá? Ó. Bem aqui, ó. Furo bem aqui, ó. No meio. Aperto bem. Dou uma rodada aqui. Pronto. Pronto. Eu fiz o furo. Tá vendo? A gente pode envelar no fundo o furo. Coloca ele aqui só como... Só como base pra mim. Tá vendo? Coloca ele aqui só como base. Pra ver onde ele vai terminar. Tá vendo? Aqui, ó. Então eu tenho que precisar de uma manta. De três. Deixa eu ver aqui. Vai acabar aqui. Deixa eu ver. Que ela tá com coisa bem aqui embaixo, né? E já tô no meu limite. De... De subir. Que essa corrente aqui, ó. Tá vendo? Como vocês podem ver, ela tá muito lá embaixo. Mas eu vou dar um jeito. Tá vendo? Ela vem aqui, ó. Coloco aqui. O meu limite aqui. Eu vou ficar... Na ponta dele. Vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, ó. Então... Eu tenho... Uma carreira aqui, de... Uma fileira. E vai vir até aqui embaixo. Então é aqui. Eu vou parar. Corto logo daqui até lá embaixo. Pra poder já... Então... Três. Seis. Que aí já sai dos dois lados. Que vai ser os meus dois lados que eu vou precisar. Então... A gente sabe que vai usar dois. Então... Pra um lado da chinela. Né? Depois eu vou usar mais dois pro outro lado. Então a gente já vem aqui, ó. Já faz a percoração. Deixa eu ver se eu consigo... Subir ele mais um pouco. Ele tinha que subir mais aqui pra cima. Mas não vai dar. Ele não vai furar aqui em cima. Deixa eu ver. Vai ficar. Ó. Só pra que ele entre aqui dentro. Tá vendo? Essa margem aqui. Tá pra fora. Então vou fazer um furo aqui. Nessa área aqui. Roda aqui um pouquinho. Pra sair. Vou botar ela aqui dentro. E a outra aqui embaixo. Só que a gente vai ter que tirar. É só pra poder a gente ver certinho. Ah. Os furos. Entendeu? Porque esse... A gente vai ter que tirar. Porque vai passar por debaixo. Por cima. Por baixo. Por cima. Eu sempre dou essa rodadinha. Pra ficar mais fácil de tirar, né? Pronto. Tá aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Aí eu venho. Aí eu passo até também um pouco de cola. Nessa... Nessa pontinha. Por quê? Porque quando anda o chinelo... A cordinha tende a... Dá uma saídinha. Então eu boto só aqui desse lado. Boto só de um lado só. Porque conforme eu for rodando... Ele já... Tá vendo? Vem aqui, ó. Segura aqui, ó. E venho... E venho... Rodando. Pode rodar um pouquinho forte. Tá? Mas não muito apertado. Essa ideia da cola é muito boa. Porque ele tende a... Vamos escorregar aqui. Nessa área. Entendeu? Muito bom. É aí, ó. Vem enrolando. Vem enrolando. Agora vamos olhar aqui... Na nossa área. Onde que a gente vai... Começar com o... O nosso... A nossa manta. Tá? Então a gente vai começar por aqui já. Vou deixá-la aqui por cima. É. Vou pegar aqui, ó. Vou tirar um. Vou deixar ele em cima ali. Passo por baixo. Tá vendo? Passo por baixo. Viro aqui, ó. Passo. Quer dizer, passo por cima naquela hora. E agora que eu passo por baixo, né? Dou uma arrastadinha. Vem aí. E vem. Passo por cima novamente. Não tem muito mistério, gente. Porque filmar... E eu olhar assim é muito ruim. É mais a posição. Tá vendo? Passou por baixo. Passou por cima. Vou tirar aqui. E agora a gente precisa... Enrolar mais rápido, né? Então a gente tira. Pode tirar. Que isso aqui atrapalha um pouco, né? Pronto. Venho aqui, ó. E já faço a parte toda dele, ó. Viro. Passo por baixo. Passo por cima. Pra ficar bem bonitinho. Pra ficar bem bonitinho. Eu passo por baixo, justamente pra quem... Pra aqui embaixo, ele ficar mais... Mais fechadinho. Mais fechadinho. Tá? Eu gosto de passar aqui pra ficar aqui embaixo mais fechadinho. Então, deixa eu pôr aqui. Aí, ele fecha ali. Tá vendo? Aí, fecha. Venho aqui, ó. Passo por baixo novamente. Já tava passando ela por cima aqui, ó. Passo por baixo. Pra ficar bem direitinho. Tá? E venho aqui, ó. Passo por cima. Tá vendo como é que tá ficando? E aqui, ó. Vou baixo de novo. Ou por cima. Até chegar ali no nosso limite, tá? Aqui, vamos acabar ali a... A margem, a gente... Já? Não tem muito mistério. É bem simples. Depois que você pega a prática... Você acaba fazendo bem rápido. É porque eu tô aqui com a câmera na frente do meu rosto... Pra filmar a frente aqui, né? Aí, fica com essa dificuldade de eu fazer direitinho. Porém, eu faço isso aqui muito, 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 muito rápido. O que tá me faltando mesmo é aqui o jeito pra gravar e fazer ao mesmo tempo. Porque a ave tá tampando a minha visão completamente aqui, ó. Essa câmera na minha frente. Mas é só pra mostrar pra vocês, tá? Que não é muito difícil. Então, dá pra ganhar uma renda extra aí, tá? O artesanato em si, ele dá bastante dinheiro pra quem gosta de trabalhar, tá? Se você gosta de fazer artesanato... Eu já fiz bastante coisa aqui no canal. Tem muita coisa que eu fazia. Que eu gosto bastante, sabe? De fazer. Já fiz bastante coisa aqui. Tem... Tem um canal que foi... O canal foi criado com a ideia dos laços, né? Que eu fiz no... No início. Pronto. Aqui já chegamos no nosso limite. Agora, a gente vai... Colocar o nosso... O nosso... Capedal aqui. Encaixar essa pontinha dele aqui. Ó. Tá vendo? Que o preto, realmente, ele é bem complicado pra mostrar, né, gente? Ó. Venho aqui, passo por debaixo. Tá vendo? Passo por debaixo. O outro passo aqui embaixo ainda. Até chegar aqui, nessa parte aqui, onde a gente vai colocar a nossa... O nosso fio, né? Então, a gente vem aqui, ó. Já arrasta ele pra cá. E aqui já vai passar. Deixa eu ver se vai passar aqui. Ó. Aqui tá fechado. Não, vai ter que andar um pedaço. Então, vai ter que andar um pedaço. Não vai passar ali. Tá bem grudadinha a pedra. Então, a gente vai rodando aí até... Chegar nessa parte aqui, ó. Tá vendo que aqui eu pensei em passar, mas não vai dar, porque... Porque a pedra tá muito colada. Então, vamos rodando até chegar ali. Realmente, gente, o vídeo vai ficar um pouco longo. Porque não dá pra... Não dá pra gente fazer ele muito rápido. Senão, vocês não conseguem aprender direitinho. Tá? Tentem ver até o final direitinho. Pra vocês conseguirem aprender. Tá? Ó, vou arrastando. Vou passando direitinho. Pra ele chegar até na área que eu preciso pra... Passar por cima do... Da linha. Então, falta rodar mais... Mais uma vez só. Aí já chegamos. Então, vamos lá. Ó. Já chegamos aqui no limite. Tá vendo? Aí eu já passo por aqui, ó. Passo por aí. Dou umas duas voltinhas só, que é o que dá. Pra dar aqui. E continuo o trajeto por baixo. Tá? Continuo o trajeto por baixo. E só entro agora aqui, ó. Passo toda essa área aqui e só entro aqui, ó. Então, é isso. Vamos indo fazer passo a passo, direitinho. Realmente dá um pouco de trabalho isso aqui, gente. Eu acho que todo artesanato dá trabalho. Mas é uma coisa que fica muito bem feita. E eu sou muito, muito, muito perfeccionista. Então, eu sou muito... Negócio de detalhes, essas coisas assim. Sou muito chatinha. É porque a gente... A gente tem que mostrar o nosso trabalho direito. Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho... É... Bem. Pra que a pessoa venha divulgar, né? Venha... Fazer aí as divulgações. Pra estar ajudando a gente aí. Então, vamos lá. Passando aqui por dentro. Dá... Mas dá pra dar poucas voltas, gente. Porque esse gabedal aqui, ele é... Ele é muito curto pra... Pra gente dar entradas. Ele é muito curto. Mas dá pra entrar, tá vendo? Vamos continuar a passar por baixo. Até chegar aqui, ó. E ele fica bem presinho, gente. Ele não... Não solta, não. Porque ele é feito com pino. E a gente também dá essa amarrada aí com... Com a linha, né? O fio. Então, vamos lá. Vamos passando. Vamos passando. Vamos passando. Se atentar aí, a hora é dos... Dos espaços. Não pode esquecer. Ó, falta ainda mais um pouquinho. Até que eu também resolvi fazer o vídeo com um gabedal que não é tão bom pra trabalhar, né? Eu tinha que usar uns outros aqui que eu... Que é bem mais fácil. Porém, como esse aqui era um vídeo já de... Que eu estava pra trazer no canal. E é um material que é pra uma cliente. Aí resolvi já... Juntar o útil ao agradável. Fazer o vídeo e já... E fazer a... A encomenda da cliente. Mas no próximo vídeo eu vou estar trazendo... Um outro gabedal que fica mais fácil, tá? E uma cor mais fácil também pra vocês poderem enxergar. Vocês deixem aí no comentário qual cor que vocês querem que eu... Faça. Qual... Mostrar pra vocês depois. O gabedal que eu vou... Utilizar. Né? Os que eu tenho disponíveis ali. Pra poder trabalhar trazendo pra vocês. Ó. Sempre vai verificando se tá tudo... Direitinho. Já vai entrar no outro pininho. Então a gente... Tá vendo? Eu não tô aqui passando. Vou... Já vou botar ele dentro do buraquinho. Pronto. Deixa eu botar ele aqui dentro do buraco. Pronto. Pronto. Já tá dentro do buraco. E agora a gente vai continuar o trajeto. Por debaixo. E tem que ter muito cuidado porque... Pra ela não... Pra as pedras não... Não soltar, né? Não quebrar aí. Na hora dessas vindas e vindas aí. E se quebrar é a solda, né? Aí já viu, né? Atrapalha o nosso serviço. Na hora de comprar também esses gabedais... Vocês se atentem direitinho na hora de... Pegar os gabedais, né? Eu comprei um... E... Tava faltando pedra. Eu nem vi. Nem tinha reparado. Comprei um também. Que... Tava com a pedra bem semelhante. Porém não eram iguais. Eram parecidas. Acabei que eu trouxe esse mesmo. Quando eu cheguei em casa que eu vi. Que elas eram... Diferentes. Parecidas, porém diferentes. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Pra vocês verem. Na hora eu fiquei muito chateada. Porque era longe. E não tinha como mais trocar. Eu sempre venho aqui embaixo e arrumo. Tá? Não deixo... Bagunçado. Sempre arrumo. Já venho molando. Falta só mais um pouquinho pra chegar ali. Só vou mostrar fazendo um pé mesmo. Aí depois eu volto com eles dois prontos. Se der pra fazer o vídeo assim. Porque... É editar. Nossa. Então eu venho. Passo aqui, ó. Cheguei na margem. Passa por cima. Sempre eu tento dar duas voltas. Porque com uma só fica muito mole. Então... Dá duas. Embora tenha umas ali que passam mais de uma vez. E a pedra ficar bem mais presinha. Mas esse aqui também fica preso. Não sai assim fácil não. E custo, gente. Varia muito. É... Do material, né? Que vocês gastam. Cada gabedal desse daqui a gente paga em média uns 30, 32 reais. Né? Então, é... Vocês tem que fazer aí, ó. O valor. Todinho direitinho. Calcular os custos. Eu tô vendendo elas um pouco barata. Porque eu não quero mais trabalhar com isso. Porque pra mim é muito complicado, entendeu? Eu... Só vendo online. Tem quase... Venda pessoalmente. Muito difícil. A maioria é online. E... E acaba que empaca dinheiro, né? Mercadoria. Isso não é legal. Então, tô pensando já... Em... Parar. Porque tudo que é artesanato aqui, pra mim, a cidade aqui, é muito complicado. Né? Minhas vendas são maurias online. Entendeu? Porém, é uma coisa que dá dinheiro. Entendeu? E eu também... E não consigo me disponibilizar também de muito tempo. Pra tá fazendo, confeccionando. Eu tenho muito material. Então, eu tive que... Fazer uma promoção aí, pra poder sair todo esse meu material que eu tenho. Que é muito material. Eu tenho muito chinelo. Então, ó. Já estamos chegando aqui em cima no topo. Então, a gente vem aqui, ó. Vai arrumando aqui pra ele entrar aqui. Embaixo. Ó. Vem passando. Vamos enrolando aí, né? Ó. Então, é... Uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho paciência. E pra fazer essas coisas aqui, tem que ter paciência. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, ó. Já tô chegando aqui. Continuo enrolando até... Chegar aqui, ó. Chegou aqui. Encaixa aqui o... Gabedal. Deixa eu apertar aqui. Ó. Encaixa aqui ele. No meio. E deixa eu passar pro lado de cá, logo. Ó. Pronto. Vou enrolando aqui. Pro lado de cá. Aqui, ó. Passa aí pro outro lado. Deixa eu rolar, porque ainda falta ainda um pedaço pra poder descer ali e entrar na parte de baixo. Que agora fica bem mais fácil. Pronto. Deixa eu voltar duas. Acho que é aqui dá. Tem que calcular direitinho. Ó. Entrou. Aqui. Agora eu venho aqui, ó. Encaixo ele aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Cadê? Tô na parte de baixo. Vem aqui, ó. E... Passo ele por aqui. Né? Passo ele. E aí eu já volto por baixo. Né? Já... Aqui já passou o limite. Então... Vamos descer. Na parte de baixo. Vamos ver aqui. Vou virar ela ao contrário, fica mais fácil. Então... Passa aqui, ó. Vem... Vem enrolando. Vem enrolando. Vem enrolando. Tentando fazer esse vídeo rapidinho pra vocês, tá, gente? Só pra... Pra ter o conteúdo aí no canal que vocês me pediram. Tá? Então... Só pra vocês... Vou voltar um aqui que foi demais. Então... Vem aqui, ó. Passo uma... Passo duas vezes. Pronto. Continuamos no trajeto. Vídeos com esse pra baixo. Que fica mais fácil pra... Pra andar. Com a linha. Pronto. Tá vendo? Então... Então, uma encomenda para uma cliente, resolvi aí fazer esse vídeo para vocês. Não se esqueçam, gente, de se inscrever no nosso canal. Isso aqui é Havaianas Personalizadas, Havaianas de Luxo Personalizadas, para vocês estarem aí montando aí para o cliente, entendeu? Está ficando muito linda, está quase acabando já, mais um pedacinho. Faço aí por dentro, está vendo? Muito bonito. Para ficar com um acabamento bonito. Eu sou muito chata, gente, referente a detalhes. Então, eu fico muito, muito antenada aí. Para não ficar um acabamento feio. Então, eu fico bem de olho. E já trabalho, né, com isso. Justamente porque isso aqui, gente, quem faz é porque gosta mesmo. Não gosta de artesanato, é para quem gosta. Então, não adianta você sair pegando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito. Hum, não dá, né? Deixa eu fazer o furo aqui dessa parte. Um pedacinho aqui, finalzinho. A gente me bota aqui. Mira. Faz o furo aí, ó. Rodo bem. Pronto. Continuo aqui passando. Então, gente. Vamos continuando. Para fechar. Está quase acabando o nosso... Já estava até indo embora, já. Voltar aqui para poder fazer aqui. Só uma. Volta para lá para baixo. E para finalizar, a gente faz da mesma forma que a gente entrou. Com a agulha. Tá? Eu não dou acabamento sem botar a agulha, gente. Porque para mim, ela presa mais... Mais presa assim... Fica muito mais bonito. Eu não finalizo só com... Com coisa, não. Eu boto a agulha mesmo. Vou ter que voltar um pouco esse... Esse furo. Vou botar... Espera aí. Vou botar para trás. Vou furar um pouquinho para trás. Vou furar um pouquinho para trás. Depois eu consigo furar sem passar lá no buraco. De volta. Virei. Quase que pego um buraco. Vamos lá passar aqui. Tudo pelo acabamento perfeito, gente. Então... Tirar ele de volta do buraco. Só para não passar aqui por baixo. Para não ficar com o maior buracão aqui. Só para ele não ficar com o buraco. Aí vem aqui... E põe ele no buraco. E volta. E aí... E aí... E aí... E aí... Pronto, só pra não ficar com o buraco. Pronto. Aí vamos continuar a passar. Deixa eu fechar esse buraco aqui. E quando tá ali, um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra ficar igual. Cinco ondinhas. Aí eu venho aqui. Coloco ele. Pra ficar igual, um do lado do outro, gente. Pra não... Então a gente conta direitinho, pra ficar os dois lados iguais. Tanto ali, quanto lá em cima. Não tem problema. Eu vou tentar... Tentando correr, gente. Com o vídeo, pra ele não ficar muito, muito longo. Se eu botar longo, vocês não assistem. Então... A gente tem que acelerar o vídeo. Tem que correr. Porque fica difícil de você assistir até o final. E ver. Entendeu? Então a gente tem que correr com o vídeo. Pra vocês verem a prática, pelo menos, mais importante. Os passos, né? Mais fáceis. Os acabamentos. Porque tudo na vida é... Paciência, né? É calma. O marido vai fazer nada com pressa. Porém... Aqui a gente tem que tá... Fazendo um pouquinho rápido. Só pra... Não perder aí... O engajamento do nosso canal, né? Então a gente tenta aí... Ó. Aí aqui a gente vem aqui, ó. Enrola até o final. Só pra gente ter uma ideia. Do quanto de linha a gente precisa. Mas aqui a gente pode já... Por a cola. Na parte da frente. Só um pouco. A gente bota a cola. E já... Já roda até o final. Porque essa cola aqui é muito importante, gente. Não pode esquecer. Por um acabamento perfeito. Eu coloco a cola, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. Então aqui a gente vem aqui até o final. E enrola aqui. Pra gente ver o tanto de linha que a gente precisa. Aí a gente vai dar... Um corte aqui. Um corte aqui, mais ou menos. Pegar aqui a nossa linha. Vou colocar aqui a linha na agulha. Vou colocar aqui a linha na agulha. Ser grossa. Por dois motivos. Por passar aqui. E passar no chinelo. Vou botar o dente aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Tá vendo? A gente vem aqui, ó. Enrola aqui. Enrola. E fura aqui, ó. No meio. No meio do finalzinho aqui do chinelo. Pra ele sair aqui, ó. Tá vendo, gente? Como é que não tem mistério? Mas tudo é a forma de se fazer. Tá? Um acabamento. Pronto. Passou a linha. A gente já tá com ele preso. Certo? Só que aí você puxa. Puxa bem. Ó. Vem aqui, ó. Passa pro lado de lá. Sai aqui de novo no buraco. Empurra aqui, ó. O alicate. Saiu. E evita deixar a linha escapulir, hein. Da agulha. Ó. Saiu aqui. Saiu aqui. Viro. Saiu de novo com a linha lá no mesmo buraco. No mesmo buraco. Pronto. Puxo. Ai, saiu a linha do... Pronto. Tá vendo? Aí ela fica assim, ó. Com o acabamento assim. Tá vendo? Só que aqui eu vou botar a linha de volta. Porque eu vou passar... Essa minha agulha por debaixo desse meu trabalho. Vai por aqui, ó. Vai por aqui, ó. Não tem problema. Vamos virar aqui. Aqui a gente... Passa aqui por debaixo. Enfia a agulha aqui. E passa aqui, ó. Por debaixo. Mas eu vou empurrar com... Aí eu vou sair aqui. Tenta não pegar na linha. Isso. Sai. Sai. Aqui. Puxar aqui pra ela não correr o escudo de escapulir. É um trabalhoso, porém... É o acabamento que eu gosto de fazer, gente. Passo. Pronto. Saiu aqui. Aqui, ó. Pronto. Saiu aqui. Venho aqui. Tiro nosso... Nossa agulha. Corto ele bem aqui embaixo. E... Passa aqui, ó. Por cima. Pra... Pronto. Um acabamento... Perfeito. Empurro aqui, ó. Arrumo. E é isso. Tá vendo como é que fica lindo? Vou vir aqui. Empurro. Coloquei aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se esse aqui é o daqui mesmo. É. Soltar, soltar, soltar. Muito bem. Bem. Empurrou. Vem pro outro lado aqui, ó. Perfeito. Aí, aqui embaixo, ela fica bem fechadinha. Com o nosso acabamento. Gente, olha que babado. Ela ficou deste jeito. Linda. Com o nosso acabamento todo trabalhado. Entendeu? Ficou top. Deixa eu botar aqui no meu pé, pra vocês verem como é que ela vai ficar no pé. Tá vendo, gente? Só que esse aqui é um 39. Eu calço 37. Então, ficou um pouco grande em mim. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou um pouco longo, mais do que eu esperava. Mas é assim mesmo. O vídeo passo a passo é assim mesmo. Aí, no próximo vídeo, vocês mandam pra mim qual chinelo fazer. Qual cor de chinelo fazer. Pra esses gabedais aqui, ó. Que eu tenho disponível. Ó. Essas cores aqui, ó. Ó. Também tem um rosinha claro, ó. Que é muito lindo. Então, deixa aí nos comentários o próximo vídeo. Qual gabedal que eu vou usar. Tá? Esses aqui são os laterais. Todo branco. Tem aqui, ó. Lateral com pérola. E é isso, gente. Um grande beijo da Rai. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.